Música Meu nome é Priscila Esbrissa, eu sou proprietária e representante da Butterfly Calçados e vou resumir como que surgiu a Butterfly Calçados em nossas vidas. Há 5 anos atrás, começamos a comprar calçados de outras fábricas e revender calçados, mas não era exatamente o que eu, Priscila, como consumidora também buscava. Eu gostaria de unir conforto, qualidade e um preço bem acessível. E foi aí que surgiu a Butterfly. A Butterfly Calçados tem 5 anos, somos fabricantes de calçados femininos no ramo infanto, juvenil e adulto. Os nossos calçados são diferenciados pela elegância que eles apresentam, pela mistura de textura, de cores. E era isso que eu queria trazer ao mercado feminino. Música Os nossos calçados possuem palmilha confort, todos forrados. e um diferencial, trabalhamos na linha mãe e filha, que está no auge hoje em dia e sempre estamos buscando inovação. O nosso ramo é atacadista, somente fabricamos para lojistas, para revendedores, para distribuidores. Mas agora com essa feira que vai ter agora aqui em Marília, eu convido todos vocês, varejistas, a virem conhecer os nossos calçados, futuras mamães, mamães e filhinhas, que vocês possam vir conhecer a qualidade do nosso trabalho, a variedade de cores, o design, o conforto, e vocês poderem sentir o que a gente mais coloca na nossa empresa, que é carinho, em cada calçado produzido, em cada trabalho realizado. E é isso que a gente busca. Eu tenho certeza que a Butterfly vai ser um diferencial no passo a passo de vocês. Música Música